Na manhã desta terça-feira no município de Rolim de Moura aconteceu uma reunião entre taxistas e motoristas de aplicativos A gente trabalha em cima das normas do município, em cima de todas as regras que ele pede e o Uber está trabalhando com as pessoas que não estão adequadas no sistema de trabalho que os próprios fiscais municipais exigem dos taxis A gente não está aqui querendo proibir alguém de trabalhar ou não trabalhar Todo mundo pode trabalhar, mas que sejam cumpridas as mesmas regras que eles exigem dos taxistas E o que todos querem, tanto motoristas de aplicativo como os próprios taxistas que já existem aqui no município de Rolim de Moura é apenas um espaço digno para poderem executar o seu trabalho A gente não trabalha em legal, a gente trabalha em cima do aplicativo As corridas são todas monitoradas, entendeu? E o que acontece? Tem muito um lá, outro cá, que fala que a gente é irregular A gente não é irregular, a gente trabalha em cima de uma lei federal Agora eu acho assim que os que mais querem que seja logo aprovada essa regulamentação são os próprios motoristas de aplicativo Tanto faz da minha plataforma, de outra plataforma Todos nós, motoristas de aplicativo de Rolim de Moura, queremos a regulamentação sim Porque o que queremos? Vai ser melhor para todos Todo mundo aí vai ter mais ciência da confraternização do nosso serviço, entendeu? Que a gente não está aqui para tirar o sol de um, tampar o sol da peneira do outro A gente está aqui para trabalhar e se dedicar aos passageiros, entendeu? Tchau, tchau Tchau